Música Música Fala a puta, foi que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Fique de casa, é o caso Vamos ficar, só não tinha eu e você Fala a puta, foi que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Fique de casa, é o caso Vamos ficar, só não tinha eu e você Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.